Belezinha é a flor da maravilha Sendo pouco apreciada, mais fulô, mais modestinha Belezinha, maravilha, é fulô dos versos meus No forró da vida vamos, eu e ela, ela e eu Sem saber o que dançamos, eu e ela, ela e eu Belezinha é a flor da maravilha, quem te diz sou eu Maravilha é a flor da maravilha, quem te diz sou eu Maravilha é a flor da vida, dona da simplicidade Ela se faz dona da gente, com um olhar de amizade Carnaval com riso quente Belezinha, maravilha, é fulô dos versos meus Quero o mundo festejando, eu e ela, ela e eu Mão de Deus abençoando, eu e ela, ela e eu Belezinha é a flor da maravilha, quem te diz sou eu Maravilha é a flor da maravilha, quem te diz sou eu Maravilha é a flor da maravilha, eu comparo a belezinha Sendo pouco apreciada, mas fulô, mais modestinha Quando sinto seu abraço, penso até que o mundo é meu No forró da vida vamos, eu e ela, ela e eu Sem saber o que dançamos, eu e ela, ela e eu Belezinha é a flor da maravilha, quem te diz sou eu Maravilha é a flor da maravilha, quem te diz sou eu Maravilha é a flor da maravilha, eu comparo a belezinha Maravilha é a flor da maravilha, eu e ela, ela